E pra você que fica comigo no Cidade Alerta, atenção pra história. Um homem tinha acabado de deixar a cadeia. Ele consegue sair depois de ficar um tempo, cumprir a pena, e ele fala Bom, agora eu tô tranquilo. Agora eu vou viver minha vida aqui fora depois de sair. Nada disso. Ele tá caminhando pela zona norte da cidade de Londrina, quando de repente é cercado por criminosos. Esse homem é assassinado no meio da rua. O motivo do crime? A polícia acredita que seja a ficha longa, extensa criminal da vítima. Pode rodar. Criaturas da polícia militar se deslocaram rapidamente para o local onde o homem foi morto. Nestas imagens, é possível ver a movimentação dos moradores que se assustaram com os disparos. O corpo de Sérgio Mariano dos Santos ficou caído na calçada. O homem foi executado em frente a essa oficina mecânica, que fica na avenida Pompeu Soares Cardoso, na zona norte de Londrina. Testemunhas disseram que o atirador passou em uma moto. E após cometer o crime, seguiu o sentido cemitério Jardim da Saudade. Nós recebemos a informação de que uma motocicleta com uma caixa de encomendas branca passou no local, disparou e acabou se evadindo. No local acabamos encontrando o elemento já em óbito com quatro disparos. A princípio tinham falado que era um pouquinho mais, mas foram confirmados quatro disparos. E o elemento em óbito é conhecido das equipes policiais. Após identificar a vítima, a polícia descobriu que ele tinha uma extensa ficha criminal. O que chama a atenção é que Sérgio tinha saído neste sábado, data de sua morte, do sistema prisional. Em 2015, Sérgio Mariano chamou a atenção após fazer uma adolescente de 13 anos refém. Ele tentou assaltar a residência onde ela morava. Com a chegada da polícia, não queria se entregar. As imagens de desespero da jovem ganharam grande repercussão na época. Segundo a polícia, não foi só a jovem que foi feita de refém por Sérgio. Em 2018, após ser encontrado andando armado, ele tentou fugir da PM e acabou usando a própria mãe de escudo. Tem informações que ele teve um segundo sequestro, na qual a própria genitora era a sequestrada e demais situações nas quais ele foi enquadrado quando em vida. Aplausos 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 Obrigado.